Oi, eu sou a Alessandra, sou administradora de empresas. Participei do curso Coach Quant com o professor Wallace. Um grande prazer, uma satisfação enorme. Eu posso dizer para vocês que foi o momento certo, a hora perfeita, com a pessoa especial. Me ver com mais possibilidades, eu acho que é a maior lição que eu levo. Plenitude, é isso que eu quero para mim. Muito obrigada, professor Wallace Lima, por tudo.